STJ decide que mãe que continuou recebendo pensão alimentícia após a morte do filho tem que devolver os valores. Segundo o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, quando o alimentado morre, o dever de pagar alimentos acaba e quem recebeu de forma indevida após a morte deve devolver o dinheiro. No STJ, a mãe da criança alegou que não agiu de má fé e que o pai é quem deveria ter pedido o cancelamento dos alimentos. Além disso, argumentou que o dinheiro recebido foi utilizado no pagamento de medicamentos e do próprio funeral do filho. Mas os argumentos não convenceram a relatora ministra Nancy Andrigue. Segundo ela, não há como reconhecer que a mulher tem agido de boa fé, pois resistiu e continua resistindo à devolução dos valores recebidos indevidamente. Sobre a alegação de que o dinheiro teria sido utilizado em proveito do menor mesmo após a morte dele, a relatora destacou que o Tribunal de Origem não reconheceu que esses gastos foram devidamente comprovados. Obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti